Eu canto aleluia quando estou em meio à provação Eu canto aleluia, mesmo se me falta fé Eu canto aleluia e aguardo minha redenção Eu canto aleluia, Seu amor me põe de pé Nasce de sede, eu vou cantar Com toda força, onde o meu amor A esperança, o meu temporal Meio de glória e o meu sofrador Eu canto aleluia com tudo aquilo que há em mim Eu canto aleluia quando vejo o sol nascer Eu canto aleluia, falarei do Seu amor sem fim Eu canto aleluia, eu canto aleluia Louvo e exalto Louvo e exalto Mesmo se me falta fé Louvo e exalto E aguardo minha redenção Louvo e exalto Seu amor me põe do Seu amor me põe de pé Louvo e exalto Com tudo aquilo que há em mim Louvo e exalto Quando vejo o sol nascer Louvo e exalto Falarei do Seu amor sem fim Louvo e exalto 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 Com o meu amor A esperança Mesmo temporal Veio vitória Meu Salvador Já está gravando?